Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui de Distant Wars, mais que pra vocês ter vocês comigo No último episódio nós fizemos o Retrofit das nossas Spaceparts e hoje eu tenho algumas coisas pra fazer sim, eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer Isso aqui, peguei Repedion Ale, muito bom, interessante Não tem ninguém vindo construir aqui, ok, aqui já tem Aqui já tem, aqui não tem ninguém Poderia pegar isso aqui, não é ruim Aqui eu já construí Aqui tem Kaslan Deixa eu olhar uma coisa Ah, esse é o planeta... Não sei se construir aqui é uma boa ideia Eventualmente será, mas por enquanto talvez não seja uma boa ideia Esse lugar aqui Longe pra Dedell, mas tem alguma coisa que eu não tenho, né Faladion Spice Fibra de carbono e outras coisas, tá Esse lugar aqui é decente Esse lugar aqui é uma coisa que eu não tenho também, deixa eu ver Eu acho que eu quero construir aqui primeiro Eu acho que isso aqui é um pouco, mais ou menos, um pouco mais de prioridade Deixa eu dar uma olhada Você que tá sem missão Venha pra cá Só garante de novo É or mesmo Você vai vir pra cá, você vai construir uma mine or extension Mine extension or luxury Exatamente, isso aqui por favor Perfeito Ah, deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui, galera Ah, só me enganem aqui Que esses caras estão... Não, não é Deixa eu achar eles aqui Essa frota Exato Você Vocês estão sem combustível, né Se eu pegar você e desse uma missão Por exemplo, ó Refuel all ships nearest refill point Vamos ver O mais próximo é ali Tá bom Então, de fato, eu ainda não peguei Eu não quero que eles façam isso, tá, galera Isso aqui foi só pra ver onde tava Por favor, fiquem quietos aqui Ah Salve o engano Tem algum ponto aqui Acho que era exatamente aqui em Ocidion Em Corion, na verdade Eu tinha mandado construir uma fonte pra gente De Caslan Tem um lugar aqui que tem bastante Caslan E é puramente Caslan, basicamente Aqui também tem que... Questurian skin Pode ser interessante Aqui Caslan Eu quero... Eu quero fazer coisas aqui Inclusive, você tá numerado, não tá? Não, ele não tá Ele não tá Oh, crap Eu cliquei sem querer Tá, o 2 não tem ninguém indo pegar Mas o 3 já tem alguém Perfeito Então, deixa eu numerar aquilo ali, galera Inclusive, o 3 tá exatamente aqui Uau Ok E já tem alguém vindo Perfeito Então, vamos numerar Já tem alguém vindo aqui também Ah, esquece Tô doidão, galera Tô doidão Já tem alguém vindo fazer isso Você, por favor, vai explorar The nearest refill point system Oh, crap Cliquei em alguma coisa ali sem querer Deixa eu clicar aqui Ok, pronto Você que tá sem missão Por favor, vá explorar Nearest unexplored system Todo mundo já tem alguma coisa pra fazer Você completou sua missão Também vai fazer isso Todas as coisas nesse setor aqui Tá tranquilo Ah, você tá sem missão Legal Aqui não tem ninguém vindo Ah, o que que acontece Eu não quero fazer outro retrofit Só por causa disso Contudo Nas naves De combate State ships Nas naves de combate Tá Igual O cruzador O destroy E a fragata Eu vou fazer Out upgrade Deixa eu ver se isso vai funcionar Em teoria É pra ter funcionado Funcionou Não tenho certeza O cruzador Deixa eu ver se ele pegou O que ele tinha que pegar, galera Pegou Tá lá, sustento Perfeito Ok Tá bom E eu posso fazer nessas outras também Faz aí também Vai Auto upgrade Pronto Ah, na verdade eu vou fazer auto upgrade em tudo Ah, private Base Salvo engano Eu coloquei coisinhas aqui Sem De fato eu coloquei Tá decente, né Se bem que nem precisa Eu vou fazer nas private ships Private ships eu acho que vale a pena Faz auto upgrade em tudo Beleza Pronto Ah E agora na large freighter Eu vi que ela tem Ah não O range dela já tá bem decente 13.38 Uau Range bem decente Vou ser 19 setores Uau Eu posso até diminuir isso aqui Talvez a gente faça isso Talvez a gente diminua Ah São muitos setores Uau 21 Holy cow Eu posso tirar células de combustível desses caras Definitivamente nós podemos Então vamos lá Small freighter Eu quero tirar muitas células De combustível Tipo isso aqui Tá insano Se bem que ela é Espera Antes de continuar Deixa eu só olhar uma coisa aqui Pra ter certeza Galera Porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6 setores Então tendo 12 de distância Já é o máximo que eu preciso Não preciso mais do que isso Ah Standard fuel Tá com 21 Eu posso diminuir Pra 12 Acho que menos que isso É Foi pra 11 11 tá ok Private small O restante eu não quero mudar nada O restante eu acho que tá bem Ok Então você Beleza Small freighter Passage ship Provavelmente vai ter mais ou menos o mesmo esquema Vamos diminuir aqui 11,96 Tranquilo Legal Eu não preciso mudar nada Eu acho Deixei Mining ship Você vai ser mais ou menos o mesmo esquema também Tá com 12 Na verdade eu tenho que colocar mais em você Pera aí então Standard fuel Pronto Isso aqui é o suficiente Eu não preciso de mais nada em você Tá com um talaço só Tá ok Tá ok Eu não preciso mais do que isso Medium freighter Tá com 19 Vamos tirar um pouquinho Tá bom Deixa assim E E Tá ok Eu acho É uma freighter bem decente essa Bem legal Eu deveria colocar É Tá bom Eu vou ter que modificar tudo que eu já modifiquei galera Porque Mesmo nessas naves Eu Seria interessante colocar energy collector Tá Um energy collector em cada um Seria bem decente Mining ship Por favor Um energy collector Deixa eu endelizar aqui pela categoria Fica mais fácil de colocar Energy collector Perfeito Ok Thank you very much Energy collector Thank you very much E você também Energy collector Eu acho que eu não consigo tirar Módulos Consigo Na verdade consigo Mais um Não Três só Life support Beleza Ok Eu deveria ter tentado Fazer isso Nos outros Life support Consigo Habitat Mais um life support Não Mais um life É muita coisa Então Voltou o trem Beleza Ficaram mais baratas Assim Eu não me importo Vou ser a mesma coisa Mesma coisa Legal Descente Fico feliz Fico feliz Tem energy collector Legal Vou fazer retrofit Nisso aqui tudo Galera Deixar isso aqui Muito melhor Né Você tem energy collector Tem Energy collector Life support Habitat Mais um Mais um Não Sempre que eu insisto Né Eu sei que não dá Foi o Reb módulo Perfeito Large freighter 13.38 Já está Exatamente Na curva Que a gente quer Mas você não tem Velocidade suficiente Interessante Ela não está Na velocidade máxima Tá vendo Vamos colocar Mais um reator Nela Então Cadê Fission reactor É esse que você está usando É esse Coloco mais um reator Pronto Agora ela tem Mais que a velocidade Suficiente Tá ok Eu posso tirar Um life support E um reb módulo Very interesting 10 standard Cargo bay Tá ótimo Gas mining Por último Não menos importante Vou tirar Um life E um reb Eu vou precisar De umzinho Um standard Fuel cell E pronto Certo Ah não Faltou o collector Energy collector Energy collector Perfeito Very interesting Pronto O que que acontece Eu acho que a manutenção Desses caras Acabou diminuindo Eu sinceramente acho Que a manutenção Desses caras Acabou diminuindo Então assim Valeu a pena Definitivamente valeu a pena Essas coisas aqui Eu acho que eu não preciso De De módulo Certo Ah já está Já está no mínimo Provavelmente já está Provavelmente já está Eu deveria ter Olhado antes Mas eu espero Que já esteja Pelo menos Energy research station Eventualmente a gente Vai modificar Mas por enquanto Eu não preciso Mas aqui está tranquilo Galera Agora Essas outras naves As minhas Estêm tipos Naves de exploração Construção E etc Isso aqui eu não preciso mexer Isso aqui Eu acho que eu não preciso Mexer pelo menos Talvez eu consiga Tirar Reb módulo De fato Eu consigo De fato eu consigo Cadê live support Beleza E eu vou querer Um energy collector Aqui Eu preciso de dois Fission reactors Acho que na verdade Eu vou precisar Com um a menos Até funcionaria Mas ele ficaria Muito mais lento Eu prefiro Gastar um a mais Perfeito Então Então tá Vai Exploração Construção Provavelmente vai dar Na mesma Aqui Cara Muito fuel Beleza Reb módulo Vamos colocar mais um E isso aqui Isso aqui Tá ok Certo Não preciso de mais Nada do que isso Essa nave de construção Aqui tá ok Eu acho Ah não Faltou o Stactic Cadê Energy collector Pronto Ok Legal Energy collector Tá aí Colonial chip Mesma coisa Posso tirar Alguns módulos Aqui Preciso de 7 Só Cadê rap Perfeito Fuel Fuel Eu preciso de 1 Na verdade Que coisa Cadê Standard Cadê os fuels Fugiu Cara Ah Tá aqui Mais um só Tá ótimo Isso aqui Poderia colocar mais um shield Poderia Não é uma ideia Não Coloca mais um shield Energy collector Por favor Mais um talvez Não Só isso é o suficiente Perfeito Acho que isso aqui Fechou Fechou E por garantia Deixa eu voltar aqui na exploração 22 setores 22 é meio muito Vou voltar pra 20 aqui Eu não vou tirar Mais do que isso Porque Eu não quero ficar Voltando pra reabastecer Com elas toda hora Isso aqui tá ok Vou fazer retrofit Nesses caras Por enquanto não Mas se por acaso Me der na telha E eu quiser construir mais Eles já vão vir evoluindo Isso tá ótimo Agora vou ganhar um monte de dinheiro Aqui Um encâmbio de retrofit Dos caras Nossos cientistas do que? Pesquisaram aqui o que? Massive passenger department Legal Agora tá com Advancement transports Ok Vamos aqui nas armas Eu consigo acelerar isso aqui? Consigo Então acelera aí por favor Se a gente for pro último What? What? Tá fundando Atacar um império Arrangement of Achaos Achaos Empire Tá Ok Tá Esses caras estão querendo atacar Um império Eu gostaria de ver Que império que é Antes de tomar Qualquer medida aqui Pera aí Qual que é o nome? Achaos Você Ah eu vou contar Vamos contar pra eles Conta aí pra eles Não deixa os caras Sofrerem não Nave de exploração Rebelde Completou a missão Rebelde não A nave completou a missão Explora todos os setores Por favor Deixa eu vir nas naves de construção Estão ok E deixa eu abrir a aba aqui de novo Você meu querido Você não é tão forte assim Você gosta de mim? Não Cara ninguém gosta de mim Não faz muito sentido Eu não sei porque Eu não consigo fazer amigos Esse cara aqui me odeia Isso também Ah O cara que tá mais próximo De gostar de mim Esses dois O restante meio que me odeia mesmo Tá bom Ok Nós precisamos começar a pensar Em atacar alguém Eu realmente preciso começar a pensar nisso O que que rolou Exploração Cara Vai fazer Thank you E ver outra coisa que terminou aqui também Você Explora Nearest Whatever Ah Thank you very much Não descobri nada muito decente aqui não Tá ok É Nada Simplesmente não tem nada Cara É muita gente voando pra lá e pra cá Galera É muita gente voando pra lá e pra cá Tá bonito isso aqui É verdade Esse cara aqui tá fazendo um refool Hum O que rolou? Nada de exploração que terminou Então explora o próximo sistema não conhecido Inclusive esses caras aqui estão expandindo né Interessante Esses aqui são os Naxillians inclusive Né Que são os caras que me odeiam Se bem que eu acho que todo mundo me odeia Mas eu quis dizer esse cara aqui Ah Provavelmente nós vamos ter que lidar com eles de alguma forma Eu tenho bolinhas espalhadas aqui pro todo o universo também né Ok Deixa eu ver se liberou algum lugar pra colonizar Esse lugar aqui Eu tenho um mining station Mas é um lugar interessante pra colonizar É ok Não é maravilhoso É ok Esse lugar aqui Também não é maravilhoso É ok Tem esse lugar aqui Esse lugar aqui vale muito a pena Porque ele tem os Megalus Nuts Aqui eu já tenho uma mining station né Poderia tirar ela depois Tem 30k e 75k 21k e 84k Esse lugar aqui é bem decente Bem decente E é onde? Aqui do lado E isso aqui deve ser aqui do lado também Certo? Tá Eu quero esses dois planetas aí Nós vamos colonizar eles Deixa eu fazer Deixa eu construir o que eu tenho que construir Pra colonizar eles Eu quero Cadê? Eu tenho que clicar em uma card Obrigado Eu quero Colonial ship Puxéis Puxéis Quero duas Thank you Ok Faz isso aí E vamos pra lá Cara Eu tô com muito dinheiro Tipo muito dinheiro mesmo Gostando de ver isso aí Vou fazer Fusion physics aqui Melhoriazinha no nosso reator Ele é baseado em hidrogênio Ele tem um output de energia bem melhor Ele tem um storage capacity bem melhor Esse aqui tem mais output ainda Mais storage capacity E é melhor em converter as coisas Então quantum exploitation Por enquanto É o melhor reator É melhor do que esse aqui Com o uso de hidrogênio 84, 180 Isso aqui é 120, 230 É muita coisa Se bem que isso aqui Usa muito menos energia Muito menos combustível Perdão O outro Ele é mais eficiente Só que o primeiro Ele é mais Rápido Eu diria O que que tá rolando? Quem te atacou aí? Enterprise Whatever O que que rolou? Quem te atacou? Não entendo Ah Eu sinceramente não entendo Quem te atacou Lave de exploração Terminando O que eles estavam fazendo Explora Nearest Whatever Tem um cara aqui Que tá parado Certo? Explorando Não Tá todo mundo fazendo alguma coisa Ok Todo mundo fazendo alguma coisa Aqui Lave de construção Todo mundo fazendo alguma coisa Perfeito Vou manter esses caras Fazendo alguma coisa Sempre Você por favor Explora Todos os sistemas aqui Pronto Agora sim Galera Beleza De novo Cara What? O que que tá te atacando? Eu não consigo ver Eu não sei o que é O que que tá te atacando Sinceramente não sei Fugiu pra cá Agora vai explorar Aqui O que é isso? Ah É você que tá atacando Ok Terminou de explorar? Terminou, né? Aqui aparentemente Não tem nada De muito decente Ok Só vai Só vai Eu quero ver uma coisa Como é que tá aqui? As caras estão vindo explorar pra cá Esse cara colonizou aqui Que não é uma boa ideia O que que tinha aqui de decente? Nada de muito decente Pera Galera Tamo mandando dinheiro Obrigado Obrigado O que? Não Eu não Eu não tô falando com você não Pera aí Relation Free Trade Agreement Tá bom Não tá interessado Você Me dando dinheiro Obrigado Relation Free Trade Agreement Ah Tá bom Ok Que que você quer? The galaxy Can be a dark Generous And Não sei o que Etc The fee for six months protection Is shown below 259 Esse cara Esse cara é forte Deixa eu olhar Esse cara na real É bem fraco né Ah Sorry Não Não quero Ah Tá bom Sei Ah Eu só quero achar onde você tá Se eu achar onde você tá Provavelmente eu vou te atacar Inclusive Vamos olhar aqui galera Deixa eu tentar achar